. Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde para toda a nossa macro-região. Comigo, Samuel Leite, apresentação do programa Igor Oliveira. Fazendo você, telespectador do Sistema Clube de Comunicação, ser o mais bem informado de todo o meio televisivo da nossa região. Região que vive um período de violência nas últimas 24 horas, dois homicídios. Daqui a pouco falamos de um feminicídio ocorrido na tarde de ontem. E agora falamos de um homicídio ocorrido agora há pouco, Zona Oeste de Ribeirão Preto. Temos as primeiras imagens para você que acompanha aí no Facebook. Olha só, polícia militar isolando a área, vários tiros. Uma pessoa que foi baleada em uma rua ali na região do Parque Ribeirão, correu para outra rua e acabou sendo morta. Eu já quero começar o programa de hoje ao vivo com a Thaís Murari, com informações direto do local. Boa tarde, Thaís. Oi, Samuel. Uma boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando. Um homem de 29 anos morreu após ser baleado aqui no Parque Ribeirão. Nós estamos acompanhando o trabalho da Polícia Militar. O local aqui continua isolado até o término do trabalho da perícia, da Polícia Científica que deve vir aqui no local, assim como a Polícia Militar. Vamos conversar então com o Tenente Passos. Tenente, quais são as primeiras informações? O que se sabe até o momento? Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos. As primeiras informações que nós temos é que foram três indivíduos, num veículo branco, que efetuaram disparos contra a vítima. Ele tomou disparo em outra avenida, em uma outra avenida, e se deslocou a pé até essa residência, onde os indivíduos adentraram essa residência e terminaram de cometer homicídio. A vítima já tem alguns antecedentes criminais por tráfico e roubo. E algumas outras informações posteriores a gente vai ter junto com a Polícia Civil, na base de dados, que vai ser levantado posterior. Tenente, enquanto os tiros ele levou, foram bastantes disparos? Sim, não conseguimos precisar no local quantos disparos foram efetuados, quantos foram atingidos a vítima. Somente com a parte de Polícia Científica, a IML, que será confirmada. Tenente, em relação aos autores, o senhor está fazendo diligências aqui na região para ver se localiza, eles fugiram. Eles estavam no carro branco, é isso? Isso. As informações que nós temos ainda são bem precárias. O que a gente tem é somente o veículo branco e três indivíduos. O emplacamento, a gente está coletando imagens, possível para fazer diligências. Mas, a parte da Polícia Militar, estamos fazendo o patrulhamento com vistas desse veículo branco, ocupado por três indivíduos. É o que nos compete até o momento. Nós fizemos o isolamento do local, a nossa parte de preservação do local do crime está sendo feita. Agora, a parte de perícia, a Polícia Técnica Científica vai vir até o local para fazer a parte de perícia, periciar o local, coletar os dados para o inquérito policial ser instaurado. Certo. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Disponha. Eu volto com vocês aí nos estúdios. Obrigado, Thais. Está aí a ocorrência. Agora há pouco, imagine o terror que passou os moradores aí da região oeste de Ribeirão Preto, região do Parque, região do Marquesi. Abraço a todos vocês. Muita gente mandando mensagem nas nossas redes sociais. Vários tiros. Seria uma pessoa de cerca de 29 anos. Três pessoas depois, posteriormente, terminaram aí essa execução e fugiram. A Polícia Militar faz buscas em todo o bairro. Você que está chegando agora no programa do Igor, percebe a fita zebrada, local isolado. O socorro foi chamado, mas não deu nada. Não deu para fazer nada. Apenas constatado esse óbito. É o 23º homicídio do ano aqui em Ribeirão Preto. Infelizmente, passando por momentos de muita violência. Daqui a pouquinho vamos contar a história de uma mulher que foi cruelmente morta ontem. Isso na frente do filho. Menininho, gente. Uma criança. Que também foi alvo dos disparos. O autor... A história se repete, né? O ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. Continue conosco. É daqui a pouquinho, aqui na tela da TV Clube Band. Antes, quero falar do Savenhago. Me permita, pessoal. Vou pegar o jornalzão de ofertas. Deixei na mesa. Mas vamos lá. Hoje é quarta-feira. Dá para você fazer economia com muita saúde. Faça-feira Savenhago. Frutas, legumes. Tudo muito fresquinho para você abastecer a sua dispensa. A semana inteira tem ofertas na Rede Forte do Interior. Hoje é em legumes, é em frutas e verduras com oferta no telão. Vamos lá. Túlio Miguel separou para a gente o tomate longa vida, o italiano. Para salada, para molho, no Savenhago, pague R$ 3,98. No Savenhago, a semana inteira é de muitas ofertas. No Savenhago, a semana é feita para você. De domingo a domingo, a preço baixo para valer. Terça e quarta tem faça-feira no Savenhago. Aqui em casa, a gente se cuida. Tudo fresquinho e pelo menor preço, é claro. Batata, R$ 2,68. No nosso cartão, alho importado, R$ 1,90. Óleo de soja, soia, só R$ 8,45. Cochão duro, R$ 34,90. Arroz, Serra azul, R$ 14,80. No nosso cartão, no Savenhago, a semana é feita para você. Vem economizar muito mais. Vai ter muita informação ainda no programa do Igor. Continue acompanhando conosco. Tem informações lá de São Carlos. Uma farmácia que foi furtada hoje cedo aqui em Ribeirão Preto. Teve invasão de escola. É, meus amigos, está difícil, hein? Tudo isso e muito mais até a 1h45. Você pode mandar sua mensagem. Você fala com o Igor, fala com o Samuel também. É lá no WhatsApp. 16-991-437676. É só adicionar o contato, facinho. 16-991-437676. Ou acessar o programa do Igor através das redes sociais dele. Igor Oliveira, pesquise aí ou acesse aí o link que está aparecendo no seu vídeo. Já aproveita, curta, comente, compartilhe. Seja nosso seguidor. Fique bem informado. Se perdeu o programa do Igor, mais tarde você assiste a hora que quiser. A live fica lá disponível. O programa do Igor sempre trazendo boas mensagens para vocês. E agora o recado da Motoasa. Vocês pensaram que não tinham que acabar? Não. É a quinta parcela. É uma história muito legal. E quem conta para a gente é o Wellington, direto da Motoasa. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Samuel. Boa tarde para você que está nos assistindo. É isso mesmo, Samuel. Devido ao grande sucesso, a promoção quinta parcela grátis continua. E continua para qualquer plano? Não. Então, a promoção é válida a partir dos planos de 60 meses. Um exemplo que eu vou dar para vocês. A Titan 160, modelo 2022, ela tem parcela a partir de 256. Fechou o consórcio dela. Nesse valor de parcela, a quinta parcela é para a nossa conta. Está aí, gente. São vários os veículos, né, Wellington? Isso, são vários veículos. Tem Beast, Titan, Pop, Fan. São vários modelos disponíveis para vocês, clientes. Mas, tem que ir lá na Motoasa, gente. E você pode ligar lá. Inclusive, tem um número que aparece no seu vídeo. Tem um endereço também para a gente, né, Wellington? Isso mesmo. O endereço da nossa loja fica na Avenida Francisco Junqueira, número 3410. E tem os telefones para contato, que é o telefone fixo 2111-100. E o nosso WhatsApp, 991285889. Wellington, fala aí para o pessoal. Estou vendo a edição lá na Titan. Está com preço excelente, hein? Isso, está um preço ótimo e a promoção também é excelente. Bora aproveitar. Tá, e você pode chamar também pelo WhatsApp, repetindo que aparece no seu vídeo. Vai ter um vendedor lá à sua espera. Não peca. Quinta parcela grátis. Vai até quando, Wellington? Ó, essa promoção, ela vai até dia 25 de julho. Então, não deixe de aproveitar. Tá, então, valeu, meu querido. Motoasa Consórcios, o sonho é seu, mas quem realiza são eles. Pessoal lá da Motoasa. Não peca. WhatsApp, telefone e endereço para você acompanhar o super recado aí da Motoasa. A gente segue aqui no programa do Igor. Infelizmente, como eu dizia ontem, tivemos um triste caso aqui na nossa cidade. Um feminicídio. Já é o segundo caso do ano. Vocês imaginam, uma pessoa que não aceita o fim do relacionamento. É agressiva. Já demonstrou ser muito, muito agressiva, com ameaças e tudo mais. Vai até o local de trabalho da sua ex-companheira e tira a vida dela. Uma jovem, muito bonita, com a vida inteira pela frente, com um filhinho pequeno que testemunha tudo. Após o fato, o covarde ainda tenta tirar a própria vida. A movimentação policial e de equipes de resgate foi muito intensa. O Elton Garcia acompanhou tudo na tarde de ontem. E você acompanha tudo agora no programa Igor Oliveira. A tragédia chocou quem convivia com as vítimas na rua Eduardo Prado, na Vila Tibério. O local foi cena de um crime brutal na tarde de ontem. Fabrícia Carneiro Santos, de 24 anos, e o filho de 6, estavam no salão onde a mulher trabalhava. Segundo a irmã da vítima, o autor do crime, de 33 anos, chegou a dizer que mataria os filhos e a mulher. Sempre ameaçou de matar ela, matar as crianças e depois se matar. Sempre foi isso que ele falou. O homem, inconformado com o fim do relacionamento, chegou a ir na casa várias vezes para ameaçar a esposa e os filhos. Ele veio ontem de ontem, batendo na janela, falando que ia matar todo mundo se ela não abrisse a porta. Ela fingiu que não estava em casa. Luana diz que até tentou levar a irmã para fazer boletim de ocorrência contra o marido. Pois dias antes, ele chegou a mostrar a arma para Fabrícia. Entrou, ficou sentada a tarde inteira no sofá, esperando as clientes saírem. E no final, ele mostrou a arma para ela e falou que era para meu pai. Porque meu pai tinha falado, se você voltar... Segundo testemunhas, o casal estava separado há algumas semanas, mas o autor não concordava com o fim da relação. Ele chegou por volta das 5 horas da tarde no salão. Fabrícia atendia uma cliente. Ele aproveitou o momento para entrar e assassinar a esposa. A funerária faz a retirada do corpo da Fabrícia nesse momento. A vítima foi atingida duas vezes pelo marido que não aceitava o final do relacionamento. Ela atendia uma cliente, o marido chegou, aguardou essa cliente ir embora. Logo após, atingiu a Fabrícia duas vezes no peito. Atingiu também o filho de 6 anos duas vezes. Uma na perna e outra no braço. Logo após, ele tentou suicídio. Ele e a criança foram levados para o HCUE. O revólver usado é um .38 que foi roubado na zona sul de Ribeirão Preto. Essa arma é decorrente de um crime que aconteceu em um condomínio aqui de Ribeirão, que foi furtada, aliás, foi roubada de um vigilante. O roubo aconteceu na madrugada do dia 31 de maio, em um condomínio de casas localizado próximo ao Anel Viário Sul. Um vigilante foi roubado enquanto fazia ronda em um condomínio de casas. No assalto, os homens exigiram a entrega do revólver calibre .38. Nós vamos apurar isso? Em testa, seria um roubo no condomínio, né? Há cerca de quatro meses. O SAMU e os bombeiros estiveram no local, mas Fabrícia não resistiu e morreu. O homem vai responder agora por feminicídio e tentativa de homicídio. Com imagens de André Ramachote, o Elton Garcia para o programa Igor Oliveira. Obrigado, Elton. O Elton esteve aí com o André Ramachote no local. Uma triste notícia, uma verdadeira tragédia. A criança passou por cirurgia lá no Hospital das Clínicas, os projéteis foram retirados e ela não corre risco de morte. Uma correção, a idade dela é de três anos. É um menino. Está bem fisicamente, mas imagine o trauma agora para todo o resto da vida. Vê uma tragédia dessas, uma tragédia familiar, o fim aí de sua família. A mãe, a mãe que cuida aí de um filho para o resto da vida. Mãe não tem essa história, não, que o filho fez 18, desgarra. Ah, meu filho saiu de casa. Não, mãe é para sempre. Ele perdeu o seu esteio, perdeu o seu porto seguro. Me emocionei muito hoje cedo na Rádio Clube 1 falando dessa história. E eu oro muito para essa família, para essa criança, para que ela tenha um apoio, mas muito forte, até com psicólogos. É um trauma que dificilmente, mesmo com a pouca idade, dificilmente, isso vai passar em branco aí na vidinha desse menino. A mãe corre, o pai está internado. Autor do crime, né? Um assassino, está internado no Hospital das Clínicas, em estado gravíssimo, em observação no setor de traumas. Infelizmente, é o machismo que mata mulheres. Mulheres aí que são tratadas como objetos, homens que não aceitam o fim da relação. E ao invés de deixar a sua companheira, a mãe do seu filho, a pessoa que ele disse que amou um dia livres, resolve tirar a vida delas. Uma covardia, realmente. Temos mais dois desdobramentos de fatos aí envolvendo feminicídios em nossa macro região. A gente recorda, primeiro, de um caso de um autor de um crime que continua foragido. Mostramos essa história, foi o primeiro feminicídio do ano. Mostramos em maio, aqui no programa do Igor. A Polícia Civil continuou as buscas aí por Ivan Nogueira, ele que é acusado de matar a esposa e fugir com o filho do casal. O corpo de Regiane Carneiro de Moura Silva, tinha então 26 anos, foi encontrado na madrugada do dia 15, na casa onde ela morava, lá no Jockey Club, Zona Norte de Ribeirão. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a equipe da unidade segue em diligências para a localização do autor, a elucidação dos fatos e o encontro desse menino que está foragido até hoje, gente. É um absurdo isso também. A equipe da unidade aí segue essas diligências, o caso é tratado através de inquérito policial na Delegacia da Defesa da Mulher de Ribeirão Preto. Ele, o Ivan, que aparece nas imagens, já tem a prisão preventiva decretada. Túlio, por favor, separe um trecho. Eu ouvi a irmã, a irmã da jovem que morreu baleada lá na Vila Tepério, falando que não foi a primeira vez, ela foi ameaçada várias e várias vezes. Ele disse que mataria, disse que mataria o filho, disse que se mataria. As medidas protetivas têm que existir, mas tem que vir aí com apoio muito sério da justiça para defender realmente essas mulheres. Foi um crime premeditado. Túlio, tem pra gente essa entrevista? Sempre ameaçou de matar ela, matar as crianças e depois se matar. Sempre foi isso que ele falou. Crime premeditado. Outro crime que marcou a nossa macro região foi registrado em 2020. E ontem o desfecho. Foi encontrado aí o homem que matou uma mulher ali no cruzamento de um restaurante famoso em Ribeirão Preto, cruzamento ali com a Francisco Junqueira, esse rapaz que vocês estão vendo no vídeo. Foi encontrado mais morto. O acusado de matar a ex-companheira a tiros foi encontrado morto lá no Rio de Janeiro. O corpo de Carlos Henrique Schiavone, que era foragido desde novembro de 2020, foi encontrado em Cabo Frio. Ele que matou a ex-companheira Kelly Cristina da Silva. As câmeras mostraram esse trágico crime. O Schiavone não tinha marcas de violência no corpo e o exame vai identificar o que provocou a morte dele. Ele era acusado de homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio duplamente qualificado. A vendedora Kelly Cristina da Silva tinha 41 anos, foi baleada quando entrava em um carro de transporte após sair do restaurante aí no cruzamento da Francisco Junqueira com a Floriano Peixoto. Um desfecho aí que acontece, ele estava foragido há muito tempo e agora encontrado morto. Vários crimes que chocaram toda a nossa macro região. Um recado aí pra você, morador da região, você que mora aqui em Ribeirão, sertãozinho, vamos falar também em Batatais, Jardinópolis, Cravinhos, várias cidades. É um recado muito importante pra você que precisa de dinheiro urgente. Às vezes você que recebe o Loas, recebe aquele BPC, você é aposentado, vai procurar aí um empréstimo consignado, um empréstimo no banco. Demora, né? Demora, eu sei que demora. E às vezes é por uma coisa muito urgente. Às vezes, por exemplo, a gente passou por um período de chuvas muito forte, deu uma enchente, estragou teus móveis. Complicado, né? Não tem como esperar. Você precisa trocar logo. Deu um problema de canal do dente, precisa restaurar logo. Às vezes, uma cirurgia de catarata. Catarata vai chegando aos poucos, se instala. E a gente sabe aí, a pandemia suspendeu muitas cirurgias eletivas. Então, tem demora, tem fila. Dinheiro é solução de muitos problemas. E é por isso que a Bom Sim vai ajudar o senhor, vai ajudar a senhora. Seu filho, neto, tá assistindo aqui o programa do Igor? Pensa bem, gente. Entre em contato com o pessoal da Bom Sim. Empréstimo muito bom, muito rápido. 16.900, né, Thaís? 16.900. Vou emprestar pra você. É muito bom. E é facinho. Tem o telefone. É o 0800-591-0124. Ou você pega o seu celular. Ah, tá no vídeo ali com tudo. Pega o seu celular, abre a câmera. Aponta pro QR Code. Esse monte de pontinho tá aparecendo aí no seu vídeo. Aponta aí, abre o link que vai abrir e entra em contato com a Bom Sim. A Bom Sim facilitando o sorriso, prestando dinheiro pra você de uma forma muito ágil. Tá aí o recado da Bom Sim. E a gente fala também de reforma. Você que quer trocar um piso, um revestimento. Você que quer dar aquela ajeitada na sua área de churrasco. Garanto que vai ter um revestimento lá muito bonito. Eu tô falando da Pisos Faria. Você quer economizar na sua compra de pisos, porcelanatos e todo o acabamento da sua construção? O lugar certo é aqui, na Pisos Faria. Veja só essas ofertas imperdíveis. Piso HD Viva, 58 por 58 por apenas R$ 21,90 um metro quadrado. Porcelanato Delta Madri Ouro, 73 por 73 por apenas R$ 59,90 um metro quadrado. Vem pra Pisos Faria. Os melhores preços e pagamentos em até 10 vezes no cartão de crédito pra Ribeirão Preto e toda a região. Rua Capitão Salomão, 429, esquina com a Silveira Martins. Uma cena chamou a atenção de quem passava pela Avenida Dom Pedro. Nesta manhã, na Zona Norte de Ribeirão Preto, uma farmácia aí com a vidraça toda quebrada. Teve um furto. Criminosos invadiram o local e levaram pacotes de fraldas. O Vinícius Leite, para as mais informações. Esse foi o cenário que os funcionários encontraram a loja nas primeiras horas da manhã de hoje. O crime aconteceu nessa farmácia que fica na Avenida Dom Pedro, com a rua Espírito Santo, no bairro Ipiranga. Um homem invadiu o local, estourando a porta de vidro e furtou. Até o momento, ninguém foi preso. De acordo com a rede, um homem, usando um pé de cabra, estourou a porta de vidro da farmácia. Inclusive, a gente observa que os funcionários já limparam o local, mas ainda tem alguns vidros aqui no chão, mostrando que uma das partes foi totalmente destruída. E ainda a gerente comentou que esse homem furtou quatro pacotes de fralda no valor de R$ 100,00 cada uma. As imagens das câmeras de segurança vão ser entregues ainda hoje para a Polícia Civil, que investiga. O prejuízo para a farmácia pode chegar a R$ 3.000,00. Com imagens de Rodrigo Galani, Vinícius Leite para o programa Igor Oliveira. Valeu, Vinícius. A gente observou aí nas imagens, foram levados pacotes de fraldas, né? Tá caro um pacote de fralda, é mais de R$ 90,00. Até o preço ali, acho que é R$ 99,90. Não sei aí, não justificando o que a pessoa fez. Obviamente, cometeu um crime, estragou a loja. Vai saber, né? Vai saber o que a pessoa está procurando. Diferente, diferente mesmo. Embora, o pessoal já está me relatando aqui também nas redes sociais, tem muito usuário de droga ali rondando a Dom Pedro. Então, complicado. Não dá para saber, mas chama atenção o que foi levado lá do local. Vamos falar agora de solução para realizar o seu sonho. Muita gente tem um sonho e eu sei que grande parte das pessoas quer ter o sonho da casa própria. É uma maravilha, né? É você ter o seu cantinho, o seu lugar, ficar com a cabeça tranquila que você vai ter um imóvel para você. A gente está falando do condomínio Jade. Imagina só, sair do aluguel. Melhor ainda, né? O sonho da sua casa própria, ter um lugar para criar seus filhos, construir sua história. A gente casa e quem casa, quer casa. Não é mesmo? Já diz o ditado. Vem com a gente. O pessoal lá do condomínio Jade vai te fornecer tudo isso. Um lugar muito tranquilo, seguro, portaria 24 horas, lazer completo, casas com suíte e tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. É mais barato que o aluguel. Isso mesmo, o valor que você paga no aluguel, você paga aí para ter sua casa própria. As novidades não param por aí, não. As casas contam com novas plantas, dois e três dormitórios, ambas com suíte. Vai lá, conhece a casa decorada, é linda demais. Aconchegante, charmosa e muito bonita, hein? Conheça a região ali e é um bairro maravilhoso. A cozinha é um charme, hein? Bem grande, integrada à casa. Imagine fazer aquele almoço, hein? Impressionar a sogra, o sogrão, o pessoal vai gostar, hein? Tem a área gourmet que integra o jardim, onde seus filhos podem brincar. Tem os telefones no seu vídeo, é o 3514-1989. Tem o WhatsApp também, 99438-7676. Avenida das Acácias, 1244, lá em Brodowski. Dá um pulo lá, faz assim, na entrada ali da cidade, primeira entrada à esquerda, saindo de Ribeirão Preto, você já vai ver ali o Condomínio Jade. Realize seu sonho ali e tenha sua casa no Condomínio Jade. E também, falando de um estabelecimento muito tradicional da nossa macro-região, já aproveita, já mobília a sua residência. A gente está falando do Móveis Centrolar. E a Gabriela traz o recado. Julho de super ofertas aqui na Móveis Centrolar. Confira agora. Estofado, três lugares, dois metros, retrátil reclinável, apenas 12 parcelas de R$ 129,90. Guarda-roupas, duas portas com espelho, 12 de R$ 125,90. Poltrona Papai Grécia reclinável em Corino, só 12 de R$ 89,90. Rack Home Suspenso, 1,80 Maragogi, apenas 12 de R$ 75,90. Sapateira Juni com porte de espelho, 12 parcelas de R$ 29,90. Conjunto, duas mesas laterais Bia Off-White, só 12 de R$ 19,90. Conjunto, duas mesas de centro, Sara Off-White, apenas 12 de R$ 15,90. Buffet, quatro portas, 12 parcelas de R$ 45,90. Venha conferir o showroom que está repleto de opções para a sua casa. Centrolar, sempre mais para o seu lar. Com lojas em Ribeirão Preto, Sertãozinho, Matão, Monte Alto e aqui em Jaboticabal. Vem pra cá. Vá lá, estou acompanhando a live aqui do programa do Igor, muita gente comentando. A Fabiana, a Cristina, boa tarde. Daniel Carvalho, o Samuel, manda um abraço para a minha família. Minha mãe Lenir, o pai Daniel, a irmã Bianca, Daniel Carvalho de Cajuru. Aí, gente, Daniel Carvalho. Quem mais? A Márcia, a Clélia Nunes, uma galera comentando. Você pode mandar também, opa, chegou um comentário por último. De Morragudo, assisto vocês todos os dias. A Maria Lúcia, brigadão pela audiência. Mande sua mensagem também no WhatsApp. Sugestões, críticas, elogios, problemas do seu bairro. Tem alguma câmera de segurança, uma imagem legal? Mande lá. 16-991-4376. Foi um caso, por exemplo, que aconteceu lá na cidade de Guaíra. Recebamos as imagens aí nas redes sociais. Túlio Miguel mostra para todo mundo o ataque de um cão. Uma imagem muito forte. Um animal aí atacou uma mulher e umas crianças também. Tem até um som, né, Túlio? Solta para a gente. Vamos ouvir, então? É uma família, está caminhando ali pelas ruas. Vocês vão ver, vai chegar a mulher. E aí? Observe, ó. O cachorro aparece, ó. Que desespero. As crianças gritando. Volta um pouquinho, Túlio. Os carros estão buzinando ali na rua para tentar, de alguma maneira, espantar esse cachorro. Olha o barulhão. Até que sai a dona da casa, ó. E tenta colocar as crianças e a mulher para dentro de uma... E o cachorro não para. Mas que imagem. E você que está acompanhando o programa do Igor, manda seu comentário. E o cachorro fica ali em cima. Que pavor. Isso foi na cidade de Guaíra. Foi na região central ali da cidade. A câmera registrou o ataque. A mulher de 49 anos estava com uma menina de 3 anos no colo e outras duas do lado. Crianças de 4 e 6 anos. O animal passou correndo, foi em direção ao grupo. A vizinha apareceu e tentou ajudar, hein. A mulher foi atacada. E olha só que notícia triste. Ela teve parte da orelha arrancada. A vítima passou por atendimento médico no hospital. E ela pretende registrar um boletim de ocorrência. Felizmente aí com as crianças está tudo bem. Mas que imagem. Que imagem chama muita atenção. Eu acho que isso vai viralizar no país inteiro, hein. Desesperador. Felizmente as crianças bem. Infelizmente essa mulher perdendo parte da orelha. Que imagem, hein, pessoal. Dá uma mensagem aí para a galera de Sertãozinho, Cruz das Posses. Porto Ferreira. Tem promoção de julho. Você instala sua internet e tem instalação de graça. É com a NICNET. Internet de qualidade. Olha só. Uma velocidade muito boa. Vai ter um plano que se adequa aí à sua necessidade. Você que tem uma empresa, uma pequena indústria. Você aí que tem filhos. Cada um gosta de ver uma série. Cada um gosta de ver um filme. Então precisa de uma internet muito boa, né. Aí a esposa gosta de ficar lá naquele aplicativo famoso. Que tem série, tem tudo mais. Aí precisa de internet boa, né. E o paizão lá trabalhando, sossegado. NICNET. Você pode ligar no seu vídeo. Pode entrar em contato com o número que aparece no seu vídeo. Pode também entrar no nicknet.com.br. Que o Turo Miguel coloca aqui embaixo. Tem que me acostumar. Isso. É no que está aqui embaixo, pessoal. NICNET. Viva essa experiência você também. O mundo já não é mais o mesmo. A internet fez mudanças incríveis no dia a dia. Mostrou que o tempo é um dos bens mais preciosos. Estudando, trabalhando ou curtindo com aqueles que amamos. Te manter sempre conectado para curtir ao máximo. É o que me motiva todos os dias. NICNET. Viva essa experiência da conexão. Você pode voltar a sorrir. Pode voltar a mastigar melhor. Com a galera das clínicas Sempre Sorrindo. Atendimento de primeiro mundo. A odontologia brasileira é incrível. Reconhecida lá fora. E aqui em Ribeirão Preto. E na nossa macro região. Não é diferente. Na Sempre Sorrindo, você pode. De qualquer idade, tá. Desde os primeiros atendimentos da criança. Até o adolescente que vai fazer aquele trabalho ortodôntico. De colocar o aparelho. Os adultos que querem fazer um clareamento. Pessoal da melhor idade que quer voltar a sorrir. Quer fazer um implante. Na Sempre Sorrindo, você pode. Condições especiais. Valores muito bons. E a galera vai para esse lá. Todo mundo te atendendo com um sorrisão. Nas várias unidades. De toda a nossa macro região. O pessoal é especializado. O pessoal tem um trabalho incrível. São vários endereços. Em Ribeirão Preto. Em Sertãozinho. Para a galera de Franca. Que está aí na audiência. Lá no calçadão da Voluntários da Franca. Em Barretos. No calçadão da 21. E em Bebedoura. Na Praça Matriz. Número 100 lá. Clínicas sempre sorrindo. Voltar a sorrir. É com eles. Pessoal. Eles entendem muito do assunto. Sou paciente. Sou amigo do Dr. Rafael. E neles. Deposito minha fé. Vá lá você também. E vamos falar agora. De uma escola. Que foi invadida. Foi nesta manhã. Em Ribeirão Preto. Vinícius Leite. Vai trazer mais detalhes. Tempo real. Boa tarde Vinícius. Oi Samuel. Boa tarde a você. Boa tarde. Também a todos que nos acompanham. Neste momento. Nós estamos aqui. Na rua Espírito Santo. Bairro Ipiranga. Na norte da cidade. Na frente dessa escola. Municipal. De ensino infantil. Isso porque. Na manhã de hoje. Um homem invadiu a escola. E tentou furtar. Segundo uma mãe. Que não quis se identificar. E veio buscar a filha na escola. O homem teria subido por uma árvore. E conseguiu acessar o local. Ela disse que ele teria usado um pedaço de pano. Para quebrar a cerca elétrica. E também uma câmera de segurança. Dentro da escola. Duas funcionárias. Que trabalham na cozinha. Viram o homem. Tentando furtar o local. Segundo a Secretaria da Educação. O homem alegou para os funcionários. Que estavam na escola. Porque teria deixado a droga. Cair no local. O homem fugiu sem levar nada. E a polícia militar. Que chegou a ser acionada. Fez buscas. Pela região norte. Aqui. Pelo bairro Ipiranga. Mas até o momento. Esse homem. Não foi levado. A PM ainda informou. Que o patrulhamento. Segue sendo feito. Pela região. A fim de localizar. Esse homem. As imagens das câmeras de segurança. Vão ser enviadas. Para a polícia civil. Que investiga. Mais essa invasão. As escolas municipais. Daqui de Ribeirão Preto. Voltamos aos estúdios. Com você. Obrigado, Vinícius. Inclusive, quando eu era pequeno. Eu estudei na Escolinha. 25 de dezembro. Um abraço. Todos os professores. Todo mundo. E ação. Sendo invadida. Violência atingindo todo mundo. Até o local. Que está passando. Período de férias escolares. Mas mesmo assim. É um crime. Que ocorre. Vou falar do Bering Life. O verdadeiro suco da berinjela. É um suco incrível. É. Aquela história de ficar. Coando berinjela. Deixando de molho. Aquela tradição. Né. É difícil. É difícil. Não é todo mundo que acorda com aquele ânimo. Não. Demora. Faz sujeira. Mas com o Bering Life. A situação muda. É muito fácil. É abrir. E tomar. E Bering Life. Além de ser 100% natural. Pode te ajudar com vários problemas. Vai auxiliar no tratamento. Aí do seu diabetes. Do seu colesterol. Vai ajudar a reduzir o triglicérides. Vai ajudar a reduzir o ácido úrico. Quem tem problema de refluxo. Gordura no fígado. Então tem muito jovem tendo gordura no fígado. Hoje em dia. Para a mulherada. Muito importante. Os períodos aí mensais da mulher. As vezes complica a situação intestinal. Bering Life. Vai te ajudar também. Você toma. Recomendado. 10ml. 3 vezes ao dia. Isso antes das refeições. E você já vai sentir os benefícios do verdadeiro suco da berinjela. Você encontra Bering Life nas melhores farmácias, drogarias. É o caso lá de Morro Agudo. Drogaria Total. Lá na querida São Carlos. Planeta Terra. Tem na Rosário. Tem na drogaria Ipanema também. Minha querida Taquaritinga. Grãos da Terra. E em Orlândia. Muito querida minha cidade de Orlândia. Faz tempo que não passo lá, hein? Ô, Tiagão. Em Orlândia. Na Drogaria Total. É o verdadeiro suco da berinjela. É 100% natural. E vai ajudar você e muito. Nós recomendamos. Falar de saúde também. Falar da Medicar. Você pode aí aderir a um plano que vai te ajudar e muito. A gente nunca sabe quando vai precisar, né? Mas quando precisar, é bom estar aí preparado. E um recado diferente, ó. Vale a pena você ouvir. Vale a pena realmente. A gente tem que abrir hoje o espaço pra própria Medicar e ouvir o que eles têm pra dizer a você, nosso amigo telespectador. Quem olha pra mim, não imagina as batalhas que eu lutei todos os dias nos últimos anos. Tudo que eu aprendi, o quanto eu cresci, os laços que criei. Nada disso está estampado no meu rosto. Talvez até dê pra notar que eu não durmo bem há algum tempo. Mas apesar do trabalho e da rotina do dia a dia, eu não me esqueço de praticar o olho no olho, o cuidado, o respeito e o amor. E eu faço isso com a maior satisfação, porque eu tenho a missão mais bonita desse mundo. Salvar vidas. Eu sou a Medicar. Muito mais do que um serviço de ambulâncias, sou um conjunto completo de soluções em saúde. Sou o melhor caminho para você que quer se sentir seguro e cuidar de quem ama. Eu sou com quem você pode contar 24 horas por dia, quando e onde precisar. Quem leva o médico onde você estiver e se preocupa com a sua saúde, conforto e segurança. Eu sou quem sabe como cuidar de você, quando nem você mesmo sabia que precisava. Você pode contar comigo, em casa, por videochamada ou no consultório. Eu sou a Medicar e a minha missão é salvar a sua vida. E pra realizar um propósito tão grandioso, não basta ser apenas o que esperam de mim. É preciso ir além do que as pessoas imaginam. Medicar. Muito mais do que você vê. 4042-1920. Quer ter uma empresa como a Medicar protegendo você? Ligue no telefone aí que aparece no seu vídeo. Medicar, programa do Igor, também recomenda. Tem a galera do Facebook. O Facebook lá do Igor, todo mundo comentando, hein? Sônia Santos. Olha, poderia ter causado uma tragédia. O cachorro queria criança no colo da mulher. Trágico, trágico. Aquilo lá que aconteceu lá em Guaíra. Tassiane, boa tarde. Samuel, manda um abraço pra minha mãe. Estamos te assistindo no Paiva. Um abração a você. A Tassiane, pra sua mãe, pra todo mundo aí do Paiva. Silva Ribeiro, boa tarde. Samuel, manda um abraço aqui pra mim. Sou a Silva de Jardinópolis, bairro Cidade Nova. Um abração. Tô ligada no programa. Sônia Santos. Onde que tá ali pra punir o dono desse cachorro? É, a mulher vai fazer até um boletim de ocorrência lá. Olha só, a gente começou a falar da guerra na Ucrânia já tem alguns meses, né? A situação tá se estendendo muito. Infelizmente, uma mulher que nasceu em Ribeirão Preto morreu no conflito da Ucrânia. Essas são as imagens dela. Fato muito triste. A notícia da morte de Talita do Vale na guerra da Ucrânia chocou amigos e familiares aqui no Brasil. Ela tinha 39 anos, nasceu aqui na cidade de Ribeirão. Ela foi no país lá invadido pela Rússia. Ela tava numa missão. Havia menos de um mês. Ela morreu asfixiada por conta de um incêndio em um bunker, que fez locais pra se proteger dos tiros onde ela estava. Além da Ucrânia, a Talita já tinha participado de uma missão humanitária no Iraque. No Brasil, ela esteve envolvida em ações e causas sociais. Em nota aí, o Itamaraty, que cuida de questões internacionais, destacou que desaconselha o deslocamento de brasileiros à Ucrânia nesse momento. A família da Talita ainda não sabe quando o corpo dela deve chegar ao Brasil. Que situação, hein? Que situação muito triste em nossos sentimentos a todos os amigos e familiares. Vamos falar da Prever, o crematório ecológico metropolitano. Um lugar super moderno, super respeitoso, que você pode conhecer. Hoje eu estou no complexo de crematórios do Grupo Nipreve Prever, localizado na rodovia Cândido Portinari. E vou apresentar a vocês o crematório ecológico metropolitano de Ribeirão Preto. Fundado em 2013, tem a missão de acolhimento, consolo e conforto às famílias enlutadas. Com estrutura completa, ampla reserva ecológica, paisagismo natural e estacionamento próprio, equipamentos de última geração e auditório para cerimonial de despedida com capacidade para aproximadamente 100 pessoas. Tudo carinhosamente preparado para sua última homenagem. Contamos com planos exclusivos e cobertura a toda a sua família. Para associar-se, entre em contato pelo WhatsApp 997243924. Crematório ecológico, sua última despedida de forma digna e respeitosa. Daqui a pouquinho eu vou para os comentários do WhatsApp. Antes da gente dar uma mensagem, vai ter quermesse. Festa Julina, viramos junho, já teve tanta quermesse, ainda tem bastante, eu quero ir em várias. É lá do meu querido Dutra, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, vai ter uma super quermesse e a Thaís conta mais detalhes. No próximo sábado, começa a quermesse aqui da paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro Dutra 1, aqui em Ribeirão Preto. Para falar um pouquinho, então, sobre esse grande evento, depois de dois anos parado, eu vou conversar aqui com o Pascão da paróquia, Vladimir Veloso. Vladimir, como estão os preparativos? O que o pessoal vai poder aproveitar aqui? Enfim, depois de dois anos, a gente volta com a nossa grandiosa quermesse. Acho que o pessoal está esperando todo esse momento de festa. E chegou a hora aqui do presidente Dutra 1 fazer a sua grandiosa quermesse em comemoração ao seu padroeiro, que é o Sagrado Coração de Jesus. Então, nesse ano, a gente vai... Olha, várias novidades. A gente já tem a quadrilha, que a gente vai fazer junto com os jovens que fazem as catequeses. A gente vai ter shows sertanejos. A gente vai ter a reserva de mesa, né? Entre 20 e 50 reais, a entrada vai ser gratuita, mas para uma comodidade melhor e maior, a gente vai reservar essas mesas, que já estão sendo antecipadas, já, pelo número que você vai ver aí. Como toda quermesse, não pode faltar o frango assado, não pode faltar a pizza de forno que a gente tem aqui. E brincadeiras para as crianças. A gente tem um show de prêmios, onde vai ter diversas premiações super legais. Ó, o Matias Gonçalves, 400, aqui no presidente Dutra 1. Qualquer informação, qualquer dúvida, é só ligar para a gente que a gente passa as informações necessárias. Tá certo, então. O convite está feito, né, Vladimir? O pessoal aqui que mora na região do Dutra, ou o pessoal que mora por toda a Ribeirão Preto, pode vir aqui prestigiar esse grande evento da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Com imagens de Antônio Damasio, Thaís Murari, para o programa Igor Oliveira. Obrigado, Thaís. Está tudo enfeitado lá no Dutra, hein? Um abraço para o Vlad, para a Ritinha, que mandou mensagem para a gente, toda a turma aí do Dutra. Brinquei bastante nas quermesses aí do Dutra, quando pequeno. Morei muito tempo aí na Vila Albertina, bem do lado, tenho grandes recordações aí, carinho muito grande por todo mundo. Então, vá lá, super quermesse. Falar também de uma atração incrível, a galera de Sertãozinho tem rodeio chegando, hein? Túlio Miguel, vamos lá, vamos assistir. Sabe em Água apresenta Rodeio de Sertãozinho. Do dia 6 a 9 de julho, rodeio profissional com a Copa VR e shows com... Quarta 6, Maiara e Maraíza e Jorge Henrique Rodrigo. Quinta 7, Raça Negra. Sexta 8, Barões da Pisadinha. Sábado 9, Hugo e Guilherme, Edenes. Sertãozinho 2022, apoio Império. Tá aí, gente, tá começando hoje. Não quero perder o Raça Negra, hein? Incrível, hein? Mas tem atração para todo mundo. Vai lá você também. Vamos falar de quem tá fazendo aniversário, quem mandou foto pra gente. Quem vai soprar as velas e fazer um bolinho. A Ana Clara já fez. Parabéns, parabéns. Ana Laura, tudo de bom pra você. A Aparecida fazendo aniversário. O Bernardo, tudo de bom pra Daliana, que foto bonita, hein? A Eloá tá com uma galinha, que bacana, parabéns. O Emerson, feliz aniversário pra Fernanda, família reunida. João Pedro, turma do futebol. Camila, tudo de bom pra você. Luana, parabéns. Parabéns pra Ludmila, tá lá na praia, bonita, hein? Maria Júlia, tudo de bom. Tudo de bom pra Sandra. E são os aniversariantes do dia de hoje, aqui no programa do Igor. Ê, Igor, hein? Foi no sufoco. Ê, Corinthians, hein? Ganhou. Mas foi difícil, hein? É isso aí, corinthiano tem que sofrer até o fim. Bateu boca. A gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com o programa do Igor. No Savenhago, a semana é feita pra você. De domingo a domingo, a preço baixo pra valer. Terça e quarta tem faça-feira no Savenhago. Aqui em casa a gente se cuida. Tudo fresquinho e pelo menor preço, é claro. Batata, dois e sessenta e oito. No nosso cartão. Alho importado, um e noventa. Óleo de soja, soia. Só oito e quarenta e cinco. Cochão duro, trinta e quatro e noventa. Arroz, serras, um catorze e oitenta. No nosso cartão. No Savenhago, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais. Atenção! Agora a Avenida Presidente Vargas está com um sorriso novo. A maior e mais completa rede de clínicas odontológicas da região, a Sempre Sorrindo, está na Avenida Presidente Vargas 498. A Sempre Sorrindo é uma rede própria, que garante mais segurança e a qualidade que você merece. Realize o sonho do sorriso perfeito. Somos referência em implantes dentários. Na Sempre Sorrindo, você pode confiar. Em Ribeirão, na Avenida Presidente Vargas 498. De volta com o programa do Igor. E olha só, atualizando a situação que abrimos o jornal, falando de um homicídio na Zona Oeste. O nome da pessoa seria Lucas, a vítima. A família está ainda no local, a polícia militar continua isolando a área para os trabalhos de perícia dessa execução e abrimos aqui o programa Igor Oliveira. Tem alguns animais que estão desaparecidos. Coloca pra gente, Túlio, pra todo mundo observar. Quem puder ajudar é a Bela, a cachorrinha de uma amiga. Ela sumiu dia 3, na manhã de domingo, lá no Jardim Progresso, rua 7. Até agora não apareceu. É dócil, não está acostumada a ficar na rua. Se alguém souber aí, entre em contato com o proprietário. É o 16982152456. Essa cachorrinha que aparece no seu vídeo. Tem mais também. Tem outro animal que está desaparecido, né, Túlio? Esse cachorrinho também. Ah, é a Pandora. Sumiu no dia 13. Nossa, que coisa. De volta às 4 da tarde, lá na rua 39, no Cristo Redentor. Caso alguém aver avisar aí. Tem um gatinho também, né? Tem um gatinho também. O Fred está desaparecido, só mandou mensagem pra gente. Foi na rua Arthur Cândido de Almeida, no Castelo Branco. É o que tínhamos pra hoje, galera. Amanhã, estamos de volta aqui no programa Igor Oliveira. Programa Igor Oliveira. Oferecimento, no Sabe em Água, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais. Corte de pernil sem osso resfriado, o quilo 16,90. Seja um cliente sempre sorrindo. Somos referência em implantes dentários. Na Sempre Sorrindo, você pode. Clínicas Sempre Sorrindo. A vida é feita de sorrisos. E disso, a gente entende.